O cavalo é um dos animais mais existentes do mundo. Eles podem correr por horas sem parar graças às suas adaptações evolutivas. Para um predador, pegar um cavalo correndo é bem difícil. Mas alguns podem atacá-los de surpresa em determinados momentos onde eles estão desatentos. O crocodilo ataca cavalos? Quando o cavalo vai beber água em um rio cheio de crocodilos, ele pode ser morto. Os crocodilos são predadores oportunistas, o que significa que eles atacam qualquer animal que apareça nas margens dos rios para beber água. Na África, por exemplo, os crocodilos do Nilo atacam diversos animais parecidos com os cavalos, como as zebras. Eles obtêm maior taxa de sucesso quando elas estão atravessando os rios, mas também as pegam quando elas vão beber água. Geralmente, ataques de jacarés a cavalos são mais registrados do que crocodilos. Principalmente na Flórida, nos Estados Unidos, onde já foi registrado até uma batalha entre eles fora d'água. Por lá, diversos cavalos são atacados. Já os ataques de crocodilos a cavalos são mais comuns em regiões como na Austrália. Por lá, vive o maior crocodilo do mundo, sendo um adulto capaz de capturar um cavalo com até certa facilidade. Cavalos que vivem em fazendas próximas dos rios são atacados. Mas também já foram registradas imagens de crocodilos comendo um cavalo em um rio. Mas ele ainda era um pequeno potro. Embora possam acontecer raramente, esses ataques são registrados em fotos ou vídeos. Mas sim, os crocodilos comem os cavalos se tiverem a chance de pegá-los. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.